Vai pegar nunca É o Décio Gomes, caralho Aê Matheus Lacerda, é ele mesmo brabo, porra Tem que respeitar, hein Boa Vai pegar nunca Vai pegar nunca Vai pegar nunca Prende minha piroca, fazer nele de alicate Prende minha piroca, fazer nele de alicate Na tropa do professor, nós te arrepentas sem massagem Vai pegar nunca Prende minha piroca, fazer nele de alicate Prende minha piroca, fazer nele de alicate Vai pegar nunca É o Décio Gomes, caralho Aê Matheus Lacerda, é ele mesmo brabo, porra Tem que respeitar, hein Prende minha piroca, fazer nele de alicate Prende minha piroca, fazer nele de alicate Na tropa do professor, nós te arrepentas sem massagem Vai pegar nunca Vai pegar nunca Prende minha piroca, fazer nele de alicate Transcrição e Legendas por Quintena Coelho